Olá, estamos convidando vocês para participarem de um novo estudo da obra Espírita no Nosso Lar do Espírito André Luiz, psicografia do médium Francisco Dânio Xavier, e tal e levar a obra em várias partes, com o martelo da nossa interpretação, estudarmos cada pedaço. Diferente de outros estudos, nós elaboramos um site onde vamos partir a obra em vários pedaços. Em cada pedaço eu vou fazer a minha análise inicial. Vocês podem verificar a minha análise e também colocar as vossas opiniões em texto. Para isso, deverão fazer um cadastro no site estudonosolar.com.br com seu login e senha e serão autorizados a participar. Vamos unir nossas opiniões e fortalecer nosso entendimento dessa obra importante para a revelação espiritista. Se você já leu a obra ou a estudou, irá se surpreender com várias análises diferentes. Vão aprofundar o nosso entendimento. Periodicamente, nós iremos postar uma análise de um pedaço da obra para que vocês possam acompanhar nosso projeto. Inscrevam-se no nosso canal, dê um like, acione o sininho para receber as notificações das novidades sobre o nosso projeto. Espero por vocês, hein? Paz e saúde a todos e a todas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.